Quem te vê Assim, tão desolado De pronto pensa logo que você não está bem Quem te vê Semblante, atordoado Só pode imaginar Que algum problema você tem Quem te vê por fora Não te pode ver por dentro Quando você chora Tão carente de alento Mas alguém te olha Com um olhar tão amoroso Ouça o que esse alguém está dizendo Por que viver triste assim? Por que chorar sem razão? Se nem tudo é um fim Em mim tudo há solução Por que não acreditar? É só uma questão de pé Por que não se levantar? Eu quero te ver de pé Sou o Senhor teu Deus Quem te vê Chorando a todo instante Não sabe a dimensão Do que se passa com você Quem te vê Quem te vê Talvez nem se quebrante Não sabe exatamente Como é triste o seu progê Todos que te olham Por você não fazem nada Há tantos espinhos Nessa tua longa estrada Mas existe ainda Uma luz no fim do túnel Ouça o que Deus está dizendo Por que viver triste assim? Por que chorar sem razão? Se nem tudo é um fim Em mim tudo há solução Por que não acreditar? É só uma questão de pé Por que não se levantar? Eu quero te ver de pé Sou o Senhor teu Deus Sou o Senhor teu Deus Por que não acreditar? É só uma questão de pé Por que não se levantar? Eu quero te ver de pé Sou o Senhor teu Deus Sou o Senhor Meu Deus Sou o Senhor Meu Deus Meu Deus Meu Deus